Simpatia pra você virar os pensamentos do seu ser amado. Se você quer virar os pensamentos do seu ser amado agora, tanto dele ou dela, fique comigo até o final do vídeo pra você aprender esta simpatia bafônica que eu tenho certeza que o universo vai trazer o seu ser amado de quatro, completamente apaixonado de joelhos pra você. Sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Se você não é inscrito no canal, já clica no botão aí embaixo pra você fazer a sua inscrição e já deixa o seu like, porque o seu like ele é mágico. Esta simpatia não tem interferência da fase lunar, não tem dia da semana, não tem hora. Pode ser feito de qualquer pessoa pra qualquer pessoa e você vai trazer o seu ser amado rastejando pra você ainda hoje. Basta você ter fé e fazer esta simpatia. Primeiro você vai precisar de uma caneta vermelha, tem que ser a caneta vermelha, tá bom? Outra coisa que você vai precisar, papel em branco assim, sem linhas, sem pautas, tá bom? Primeiro você vai escrever aí o nome do seu ser amado, que hoje aqui vai ser a Florinda, tá bom? O meu ser amado vai ser a Florinda, quero trazer a Florinda realmente rastejando aos meus pés, pedindo perdão, me desbloqueando aí das redes sociais, quero ela completamente apaixonada por mim. Vamos agarrar aí hoje o seu ser amado, tá bom? Então, vamos lá. Florinda Santos. Se você tiver o nome completo, escreva o nome completo. Se você tiver o primeiro nome, escreva o primeiro nome e mentalize muito bem, tá? Como eu falei, não tem interferência da fase lunar, não tem dia da semana. Pode ser feito de qualquer pessoa para qualquer pessoa, tá bom? Aí você vai fazer, tá, neste papel, sete cruzes, tá? Assim, ó, sete cruzes. Aí, embaixo das cruzes, você vai escrever o seu nome, tá? Que hoje aqui eu vou ser o João da Silva. João da Silva. Aí, embaixo do seu nome, você também vai fazer mais sete cruzes. Três, seis, sete, tá aí. Aí, agora, o que você vai fazer? Antes, pessoal, queria passar um recado para vocês. Não se esqueçam, tá? Sábado agora, já entre em contato aí, ó, pelo WhatsApp, que está aparecendo na sua tela. Ritual Coletivo para o Amor e para a Abertura de Caminhos. Vamos destravar tudo que está travado na sua vida, tudo que não vai para frente. Vamos fazer um ritual coletivo para trazer o seu ser amado. Vai ser live a partir das 21 horas. O valor de troca é R$15,00 para cada ritual. Ou, se você quiser participar dos dois, você vai pagar R$25,00, tá? Então, por R$25,00, você participa aí dos dois rituais. Já entre em contato aí pelo WhatsApp para você firmar a sua participação neste ritual coletivo. Muitas pessoas que participaram deste ritual já falaram. Ser amado está voltando para casa, está ficando doce, amável. O ritual também tem o objetivo de proteção do relacionamento. Então, proteção aí de terceiros no seu relacionamento. E a abertura de caminhos também. Quem participa não se arrepende, tá bom? E você também de brinde ganha uma limpeza espiritual, tá certo? Então, já entre em contato aí pelo WhatsApp. Sábado agora. A live a partir das 21 horas aqui no canal Simpatias e Feitiços. Já entre em contato aí para você firmar a sua participação. Então, vamos lá. Aí, agora você vai dobrar este papel por sete vezes também, tá? Então, vamos lá. Não importa a ordem das dobras, tá bom? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, dobrei aí por sete vezes, tá bom? O que você vai fazer agora? Você vai pegar uma linha, tá? Tem que ser linha vermelha, tá bom? Tem que ser linha vermelha. Então, presta atenção. O papel vai estar assim, né? Então, você vai dar sete voltas na linha. Primeiro, no meio dele, assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Agora, você vai fazer assim, ó. De cima, tá? Para baixo, assim, ó. Também sete, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, seis, sete, tá? Está aí. Agora, muito importante, você vai pegar as duas pontas, tá? E você vai dar sete nós, tá? Como vai demorar muito, pessoal, vou cortar o vídeo aqui e eu já volto com vocês. Mas, ó, sete nós, tá? Não importa onde que ficar o nó, tá bom? Mas, precisa ter sete nós. Então, está aí. Fiz os sete nós, né? Formando aí uma cruz, tá bom? Esta simpatia aqui dos nós e da cruz, ela é muito poderosa para trazer o seu ser amado. Esta simpatia, ela é muito simples, mas tem uma carga energética aí, tá? Uma carga de magia muito grande, tá? Aí, você vai passar, ó, a mão assim, tá? Você vai esquentar este papel, tá bom? Você vai passando aí na sua mão, né? Mentalizando o seu ser amado, né? Ele te desbloqueando, ele estando completamente apaixonado por você. Fazendo o que você quiser, realmente, ele rastejando ele de joelhos aí, pedindo para voltar para você, tá? Depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Você já deixou aqui a sua energia neste papel, tá? O que você vai fazer? Agora, você vai jogar aí em qualquer lugar que tenha terra, tá? A gente vai voltar isso daqui para a natureza, tá? Então, se tiver um vaso de planta, pode colocar no vaso de planta. Se tiver um jardim, coloca o jardim e só não jogue no concreto, tá? Pode jogar na terra. Eu tenho certeza, tá? Se você fez com muita fé, com muita força de vontade, você vai atrair e vai deixar esta pessoa completamente apaixonada por você, tá certo? Façam e depois venham aqui nos comentários. Este foi o feitiço de hoje. Não esqueçam, sábado, ritual coletivo, para o amor e para a abertura de caminhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com os deuses e até o próximo feitiço. Tchau!